Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Hoje eu venho aqui para falar sobre as minhas pálpebras, de por que eu tive de operar, como foi a operação, no caso a mini operação, que é uma coisa bem rápida, e vou mostrar aqui como era antes de eu operar, e agora, no caso vocês podem ver agora como é que está meu olho, não dá nem para ver, eu acho que não dá nem para ver nenhuma marquinha, mas enfim. Antes, a minha pálpebra era muito feia, era bem caída, além de dar um ar de mais velha, mais envelhecimento, é muito feio. Quando eu passava sombra, não dava para ver, porque a pele cai e tampava a sombra, e aquilo me incomodava muito. Além de, quando eu fui pesquisar, aí fala que dá cansaço nas vistas, prejudica a vista, enfim. Além de ser uma estética, a estética fica bem feia, realmente. Aí uma conhecida minha faz um tratamento num hospital, hospital universitário, e não tão perto da minha casa, mas também não tão longe. E lá faz essas operações de graça. Aí eu me interessei, e fui marcar a consulta, fui ver como é que era, mas graças a Deus, logo de cara eu consegui me inscrever. Aí depois eu marcou para me voltar, para o médico avaliar a minha pálpebra, e ele viu que realmente tinha necessidade. Aí marcou o exame de sangue, o exame de sangue eu acho que para ver se está com anemia, glicose, e meu, estava tudo certo. Aí eu levei o exame de sangue, e marcou o dia para voltar para operar. Eu fiquei um pouco ansiosa, mas eu sabia que era eu, antes de fazer, eu fui pesquisar, fui no YouTube, pesquisei, aí eu vi que era uma anestesia local, que, claro, que tudo o que envolve corte, envolve o nosso corpo, é perigoso. A gente, às vezes, pode entrar viva e sair morta. Enfim, mas eu não fiquei nervosa, nervosa não, fiquei tranquila. Aí eu entrei na sala, e o doutor muito simpático, muito simpático, não é nem brasileiro, aí ele fez a cirurgia, e a recuperação, que foi ruim. Porque, aqui, vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui a foto, como é que ficou. Então, a minha vista ficou desse jeito que vocês estão vendo, ficou muito feia, fica inchada, mas eu me lembro que, na época, eu não tomei nenhum medicamento, ele só mandou lavar com bastante soro fisiológico, soro gelado, foi o que eu fiz, fazer repouso, e também, eu acho que, não beber, jamais, eu acho que a bebida em si já não faz bem, ainda mais quando a pessoa opera. E fazer repouso, para não ficar saindo de casa, por causa de poeira. E, quando dei uma melhorada, eu usar óculos também, por causa do sol, para não deixar cicatriz. Então, foi esse o resultado. Eu gostei muito, fiquei muito feliz com o resultado. Confesso que eu me senti até mais bonita, e eu pude também usar minha sombra. E é isso. Se vocês acharem que vocês têm necessidade, ou até mesmo, às vezes, por vaidade, tem muitas pessoas... A minha era bem caída, era, olha, era muito feia. Tem pessoas que já ficam, assim, aquelas dobrinhas. Às vezes, incomoda a pessoa, mas não é caso de, talvez, de operar. Mas, enfim, quem deseja, não deixa de operar, opera, se for para se sentir melhor. E é isso. Valeu muito a pena. Fiquei muito feliz. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deixe o like de vocês, inscreva no canal. E... Ficam todos com Deus. Um grande beijo e um abraço. E aí...